Sonhos, quando você sonha que está muito rico, quando você sonha que está muito rico, que a coisa está feia para você, quando você sonha que está muito pobre, mas pobre, 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 quando você sonha que está muito pobre, você vai ter muita sorte no dia, porque o sonho, o sonho é o contrário, você nunca sonha com a coisa que acontece, se você sonhar que está muito pobre, o sonho é o sujeito de você achar um bom emprego, você achar uma pedra de ouro, você achar muito dinheiro no dia, o sonho é o contrário, se você sabe andar de bicicleta, você nunca sonha que anda de bicicleta, mas se você nunca andou de avião, você sonha que está andando de avião, se você aprendeu a dirigir, você nunca sonha que está dirigindo, e se você nunca dirigiu, você sonha que está dirigindo, coloca uma coisa nas suas cabeças, o sonho é o contrário, se você sonhar que está todo cagado, no meio do barro, você vai ter um dia muito bom, se você sonha que está sozinho, e não tem uma namorada, você vai encontrar uma mulher muito bonita que vai interessar para você, mas se você sonha que está com uma mulher muito bonita, e você não tem namorada, você vai passar um bom tempo sem namorada, porque o sonho é o contrário, quando você sonha que não tem nada, tudo pega e surge para você, e se você sonha que está em uma água muito suja, é sinal de doença, traição, se você sonha que achou uma coisa, você ficou muito rico, mas se você sonhar que está muito pobre, você concretizar o sonho é o contrário.